Salve galera, Fimeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente tá começando um vídeo pesado E dessa vez, vocês lembram aí que eu tirei o verniz vitral do Farol Milha Como vocês podem ver aí, ó, ficou branquinho E hoje a gente tá com um vídeo pesado aí, mano Trazendo um vídeo pesado, estamos com dois verniz vitral aqui, velho Dois verniz vitral, um verde e um azul, mano A gente vai tá pintando, vamos ver como que vai ficar o resultado Mas primeiramente, velho, a gente vai ter que limpar o pincel Porque o pincel do outro verniz vitral ficou duro A gente vai ter que pegar um thinner, passar, limpar Fazer aquela limpeza pra tirar E vamos pintar, mano, vamos ver como que vai ficar Se ficar bom no azul ou se ficar bom no verde Eu acho que vou pintar de azul, mano Eu vou pintar de azul, desse jeito, pra ver como que vai ficar, velho E vou andar uma semana com ele azul E em breve, na outra semana, eu vou tá pintando ele de verde Vou tá removendo e pintando de verde pra ver como que fica Vamos testar várias coisas E se você tiver alguma coisa em mente aí, já deixa no comentário que eu vou ver E vou pintar, mano, pra ver como que fica Demorou, galera? Então vamos acompanhando o vídeo Não sai não, vamos deixando o like, vamos se inscrever no canal Que o vídeo vai tá pesado, mano E eu tô doido pra saber como que vai ficar o resultado, mano Tô doido Vamos ver O verniz vitral verde aqui é bem diferentão Eu nunca vi nenhum carro Nenhum carro eu vi, velho Dessa cor aqui, verdão Azul eu já vi já, né? Mas a gente vai tá pintando de azul pra ver como que fica, né? Vamos ver como que fica Então vamos acompanhando E é isso aí, galera Vamos que vamos Tamo rumo a 7 mil inscritos, hein? Estralando, pai Tchau, tchau, tchau One more night I'll be By your side We'll live for a new day We live life the hard way But not today Just stay Just stay Just stay One more night One more night Just feel My heart Inside Our love Can grow so bright Just stay We found our way Into the grace again Let's not pretend Our hearts have life again Just stay One more night I'll be I'll be By your side Just stay Just stay Just stay Let's not pretend Just stay Just stay Just stay Just stay Just stay We found our way Again We found our way Again We found our way A new place We found our way o chave não sei o que você pintava a hora e aí semana espero que vocês tenham curtido vamos deixar um like se inscrever no canal de posso me compartilhar para geral mano e a nós e aí E aí